Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar como eu pintei essa toalha de Natal. Bora lá aprender? Primeiro nós vamos preparar a toalha. Colocar a fita crepe para proteger. Depois vamos tirar uma tira de papel. Riscar o nosso desenho nessa tira de papel. Prender o papel na toalha para não dançar. Colocar o carbono. Essa daqui eu fiz com carbono escuro, porque como ela é clara, aparece bem o carbono. Usei também o clareador em color. Olha só como ele é pastosinho. Olha só. Bem pastosinho e ele é bem transparente também. Vou passar no desenho todinho. Eu não me importo se passar por cima, porque como ele é transparente, o desenho vai ficar aparecendo. Diferente da outra, que é o branco, né? Que tem que passar o carbono novamente para acender o risco. Então eu vou passar por tudo e deixar secar. Depois de passar o clareador por tudo, deixei secar. Olha só como ficou. Eu vou iniciar a pintura pelo fundo. Eu vou usar um estêncil com floco de neve e também a tinta branca metálica. Não é para pintar em cima do desenho. Agora nós vamos pintar o arranjo. Vou começar pelas folhas, tá? Eu vou iniciar por essas folhas aqui, que são as folhas da flor. Para isso, então, eu vou usar o verde oliva e o branco. E aí 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 Para essa folha aqui, eu vou usar o verde musgo, o maçã, o maçã, o pinheiro e o branco. E aí 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 Vou iluminar as folhas com verde soft. A mesma coisa aqui. Agora, para fazer a frutinha, eu vou usar o amarelo ouro, o branco e o chocolate. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou escurecer principalmente essa parte de baixo com o rústico Com o filete eu vou fazer o acabamento das folhas e das frutinhas Agora eu vou fazer as flores, pra isso eu vou usar o vermelho bebê, o rosê, o branco, o amarelo ouro, o chocolate e o rústico Legenda Adriana Zanotto Eu percebi que esse vermelho bebê é muito parecido com o tom da toalha Então eu vou trocar pelo vermelho escarlate Legenda Adriana Zanotto 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 Vou fazer umas folhinhas com rústico e um stencil de folhinha de Natal Para finalizar eu vou dar uma luz com o branco no laço Legenda Adriana Zanotto Trabalhinho concluído, espero que vocês tenham gostado Até a próxima videoaula Beijo, 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 beijo